Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim e que estejam na santa paz de Deus. Hoje eu vim aqui rapidinho mostrar para vocês essa mini, mini, mini mesmo comprinha que eu fiz de lanche para as crianças. Eu acho que já tem uns 3 dias ou 4 dias que eu postei um vídeo de uma mini comprinha também, mas ali já tinha até mantimento no meio. Por conta que esse mês a gente resolveu estar se comprando só o que acabava. Então tudo que acabava a gente repôs no lugar. Bom, hoje eu fui no mercadinho aqui pertinho de casa e eu encontrei alguns itens em conta. Então eu acabei trazendo que são itens que o Benjamin gosta. Lembrando que é do Benjamin, da Kistela, esse lanche e eu também compro fruto. Só que como nesse mercado não tinha fruta, eu vou esperar logo para comprar sexta-feira. Hoje é quinta-feira, gente. Desculpa. Bom, eu peguei esses 3 aqui refri de laranja. O outro já tomou, que ele levou até para a escola o outro e acabou trazendo o vazinho. E peguei esses 2 aqui, que é de cola, a imitação da Coca-Cola. E esse aqui, que o Benjamin está aqui me ajudando, é de Guaraná. Cada um custou R$1,00. Aí o Benjamin também gosta mais que isso. Ela deixa esses biscochinhos aqui, ó. Esse aqui é de pizza, da Tux. E esse aqui é de salame. Cada um custou R$1,29. Aí eu peguei esse pacotinho aqui, ó, da marca Vilma. É suquinho de uva, faz 2 litros e já vem adoçado. Ele custou, gente, R$1,20. Aí eu peguei esse biscoito aqui, da Delicita. Ele é doce de cristal, da marca Vitarela. É uma delícia. Ele custou R$4,85. Eu já vi mais baratos em alguns mercados. Mas hoje eu já tinha ido lá embaixo e não encontrei. Então eu encontrei só nesse. Acabei assim, trazendo assim mesmo. Aí peguei, né, o clube social, que sempre tem que ter aqui em casa. Eu peguei esse aqui, que é de queijo. Ele tava de R$2,98. E peguei esses quatro, é, cinco salgadinhos aqui, ó, da marca Gugu Guete. Esses dois aqui é de presunto. Esse aqui é de cebola. Esse aqui é de queijo. E esse aqui é de frango assado. Cada um custou R$1. Aí fora, assim, do lanche, a única coisa que eu peguei foi esse pacote de papel higiênico aqui, Familiar Soft. Eu já tinha comprado, eu mostrei até no vídeo, né, de reposição aí do que eu coloquei essa semana. Só que eu não sei o que foi que fizeram com o pacote de papel higiênico, viu, gente? Porque acabou. Então eu tive que pegar outro. Esse daqui custou R$2,29. É com 30 metros de cada rolo. Então foi isso que eu comprei, gente, aqui. Deu R$25,00. Se vocês tenham gostado aí, né, de ver o que é que eu comprei de lanche para as crianças. Se você gostou, está gostando do meu canal, não deixa de se inscrever. Ative o sininho para poder ficar bem informada de tudo. E você que já é, continue dando aquela curtida, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho